A EMATER coordena sete centros de treinamentos no estado que oferecem cursos de capacitação para produtores rurais. Em Nova Petrópolis, vamos conhecer os cursos itinerantes, uma nova modalidade que está sendo oferecida aos participantes. Confira na reportagem de Raquel Aguiar. A troca de conhecimento é uma das mais importantes ferramentas utilizadas pela extensão rural. E para qualificar os agricultores em temas que requerem conhecimentos mais aprofundados, a EMATER utiliza a capacitação profissional por meio de cursos em centros de treinamentos. Hoje são sete centros que desenvolvem os mais variados temas. É fundamental o produtor para a sobrevivência hoje em dia se capacitar, como nós, como qualquer profissão, tem que estar sempre atrás de informação, de conhecimento. E como o colega, o instrutor que nos acompanha, ele diz que nós, principalmente a questão de insumos, de compras e vendas, que é muita pressão que tem o produtor, porque ele está capitalizado, graças a Deus, ter o conhecimento para não entrar em situações embaraçosas ou até de prejuízo. Até nós estávamos comentando agora, vendo a questão de coleta amostra do solo, que parecia que a gente passa meio batido, porque é coisa tão simples. Aí tem um integrante do grupo que já foi vendedor, e ele diz que ensinou completamente errado, 20 anos fazendo errado, e claro que tem sempre as intenções por trás de cada forma de ensinamento e execução da prática. Então, ele diz que perdeu 20 anos fazendo uma coisa completamente errada, uma coisa que nós mesmos achávamos que todo produtor precisa e já sabia. A prática é o processo de aprendizado nos centros de treinamentos, onde se aplica a metodologia do aprender a fazer, fazendo, exercitando junto com o grupo e com o apoio e orientação constante dos instrutores, que em sua maioria são profissionais da própria instituição. Mas com a pandemia, os centros de treinamentos também tiveram que fazer algumas adaptações. Os centros de treinamento hoje, claro, estão passando por uma dificuldade. A gente vê que o nosso centro agora, a forma de trabalho não é mais a mesma. E nós fomos conhecer um pouco mais do centro de treinamento de Nova Petrópolis, o CETAMP. Esse centro tem 27 anos de existência e conta com diversas unidades didáticas, que permitem o exercício do conteúdo dos cursos. Hoje nós estamos com a unidade didática na área de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, na área de processamento de carnes, na área de viticultura e fruticultura básica, que seria a mesma unidade. Nós temos o de planejamento foragero, que seria a nossa antiga unidade de bovinos de leite. E nós temos um curso inovador, no qual a gente está trabalhando também na área de empreendedorismo para desenvolvimento rural, que então agora a gente está entrando agora para a próxima semana, no segundo módulo, no qual a gente está atendendo 18 jovens de 15 a 29 anos de idade dos municípios de Gramado, Canela e São Francisco de Paula. E é no CETAMP que está em andamento uma nova modalidade de curso. A gente vem, no longo desses anos, tentando buscar um formato realmente adequado às necessidades do produtor. Então a gente manteve por muitos anos aqui um curso tradicional, que a gente ainda tem algumas turmas, que é a fruticultura em pomar doméstico, que tinha muito um foco do interessado, vim fazer o curso, passava uma semana aqui no inverno, mais uma semana na primavera, olhando todas as práticas culturais conforme a época. E era um curso, como o nome diz, fruticultura básica, voltada para quem está começando na atividade. Mas nos últimos anos a gente sentia alguma falta de oferecer um curso, uma qualificação mais adequada para produtores já experientes, produtores tradicionais, das principais frutíferas aqui da região. Então, junto com os outros colegas aqui que trabalham na área de fruticultura, com o nosso ATR aqui de Caxias, surgiu uma proposta de começar uma experiência nova, que é o que a gente tem chamado de cursos itinerantes. O primeiro a ser realizado nesta modalidade foi o profissionalizante de viticultura. Esse grupo de jovens são todos viticultores do município de Nova Roma do Sul, depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia. Nós estamos retomando essa forma que trazer grupos para dois dias aqui ver as partes mais teóricas e eles se entrosarem, se conhecerem. E depois nós vamos fazer a cada dois meses um dia inteiro nas propriedades deles, vendo tudo desde o solo, mudas até o colheito, até a vinificação. É um modelo itinerante de curso que traz para nós, também, além do produtor ficar apenas dois dias aqui, mas é importante ir para o centro, depois continuar as propriedades na lida deles, no dia a dia do próprio produtor, do próprio viticultor. Nesta modalidade é feita uma busca ativa pelos participantes junto ao público assistido da Emater. E essas turmas, não é assim aberto ao público em geral, ah, eu tenho interesse em um, vou lá me inscrever e vem gente de todo o estado. Não, a gente trabalha já em sintonia com nossos colegas extensionistas dos municipais, onde eles se identificam, onde tem necessidade de discurso de viticultura, por exemplo. Eles participam junto em todos os momentos, reúnem um grupo daquele município, né? Então a gente tem um grupo mais homogêneo, que tem condições, inclusive, de se encontrar, né? De fazer essas visitas nos encontros aí durante o ano e o resultado tem sido extremamente positivo, né? É o que talvez a gente sentia falta, né? De oferecer realmente esse conhecimento profissional, digamos assim, mais aprofundado. O aluno Fábio, de Nova Roma do Sul, é a terceira geração da família Colfaray, que está na propriedade e produz uvas em uma área de sete hectares. É uma propriedade familiar, nós temos meus bisavós lá comigo, bisavós dos meus filhos, no caso, e os meus pais, eu e os meus filhos. Nós somos quatro gerações lá, que moramos na mesma casa. Nós temos sete hectares de parerais, tem umas viníferas, tem outras comuns, americanas, e é o nosso ganha-pão, é só viticultura. O que a Emater disponibiliza para nós de cursos lá na minha propriedade, eu tento aproveitar no máximo possível, que é sempre um mais para nós, para a renda, a família, a qualidade de vida, a segurança no trabalho. Hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, né? Existe muita coisa que o produtor tem que dominar para ter sucesso na sua atividade, né? E esse curso, assim, com esses momentos, na época adequada e com um grupo uniforme, uniforme de um único local, tem nos permitido realmente fazer um curso que a gente chama um curso profissionalizante do viticultor, né? Em vez de ficar uma semana aqui, a gente fica um primeiro momento aqui, que é onde nós nos encontramos agora, né? Dois dias, onde a gente conhece a turma, faz uma parte básica, assim, de conhecimentos mais introdutórios, assim. E depois, durante o ano, a gente tem vários encontros na casa de cada um dos produtores, né? E aí a gente aborda, durante o ano, os temas da época. E alguns meses depois, nós acompanhamos também uma das visitas à propriedade de um dos alunos. Rafael Palharini, que produz uvas, junto com o irmão no interior de Garibaldi, recebeu a turma do curso profissionalizante de viticultura. Na minha opinião, o conhecimento não precisa ter limite. Quanto mais estou a aprender sobre a área, melhor você ter cultivo da planta, trazendo mais lucratividade. Queria ressaltar o quanto é importante da juventude se desempenhar e focar, de ficar na agricultura. Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, né? Por exemplo, aqui na nossa comunidade, dá pra contar nos dedos. Tem 30, 40 famílias, dá pra contar nos dedos quantos jovens vão ficar na roça. E isso aí é uma situação preocupante, né? Por que que tu te preocupa tanto com isso? Porque hoje tu senta na mesa, a maioria do que tu come vem da agricultura, né? A maioria. Quase tudo, né? E se não tem gente pra trabalhar, como é que tu vai fazer? E o viticultor Marcos também aprovou o novo formato de curso. Na prática a gente acaba aprendendo mais, né? Foi bom os dias que a gente ficou lá também, mas na prática é muito melhor, que a gente acaba aprendendo muito mais. A gente troca nos colegas aí, um dá uma ideia, outro dá outra ideia, acaba um aprendendo com o outro, na verdade. É bem interessante, porque a gente sempre agrega alguma coisa a mais do que a gente já sabe, na verdade, né? E é muito importante, até a gente sente que o pessoal devia participar mais. Alguém já disse que o conhecimento é um caminho para a transformação, e os centros de treinamento da Imater se tornaram multiplicadores dessa transformação. E aí E aí E aí Obrigado.